E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos passear aqui por Bogotá, continuar nossa caminhada. Agora olhando alguns museus, nós vamos visitar hoje três museus. E acompanha aí o nosso passeio. Não esquece de deixar o like se gostou. Então vamos com a gente nesse passeio. Algumas informações, curiosidades, eu vou deixar escrito cada ponto. Mas vai ser mais um passeio de contemplação mesmo, tá bom? E depois vamos finalizar passeando ali por alguns corredores, alguns becos da cidade. E no ponto alto de Bogotá, que é o Cerro Monserrat. Um abraço a todos e curtem aí o vídeo. Tchau. 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 Tchau.